Crimes, claro, disparam na cidade. Nesta rua, na periferia, uma mulher foi assaltada na frente de casa. O bandido estava armado. Parou e abordou ela e livrou tudo dela. Enquanto isso, cinco viaturas estavam paradas na porta da companhia de polícia do bairro. Hoje, não teve ronda. Nas primeiras 24 horas da Operação Padrão da PM Baiana, a violência disparou. O número de crimes dobrou. Os policiais dizem que não tem condições de ir para as ruas. Os carros estão velhos, os coletes à prova de bala, vencidos. Os salários são baixos. Um soldado ganha R$ 1.600. Pais e mães de cadetes também estão preocupados. Os filhos, estudantes ainda, foram recrutados. Hoje, um grupo foi à vila militar reclamar. É irresponsabilidade, entendeu? Ontem, um cadete acertou acidentalmente a própria mão e a perna de um colega. Para o comando da PM, a situação está controlada. A sociedade pode acreditar, fique tranquila, fique em paz. A polícia militar estará ao seu lado, como sempre esteve, 24 horas. Tranquilidade é o que a Lina não tem. Ontem, carro, bolsa e todos os documentos foram roubados. Estou me sentindo completamente abandonada. Eu acho que segurança é obrigação do governo. A gente paga imposto para isso.